Neste vídeo, vamos introduzir o Teorema de Pitágoras. É muito divertido por si só, mas além disso, à medida que forem aprendendo matemática, vão perceber que é um daqueles teoremas fundamentais da matemática. É útil em geometria, é como a coluna vertebral da trigonometria. Também vão utilizá-lo para calcular distâncias entre pontos, por isso, é uma daquelas coisas que temos de perceber bem. Mas chegando de conversa afiada, deixem-me dizer-vos o que é o Teorema de Pitágoras. Se tivermos um triângulo, e esse triângulo tem de ser retângulo, tem de ser um triângulo retângulo, o que quer dizer que um dos três ângulos do triângulo tem de ser de 90 graus. A forma de indicarmos que um ângulo é de 90 graus é desenharmos esta caixinha aqui. Então, isto aqui, deixem-me fazer isto noutra cor, isto aqui é um ângulo de 90 graus, ou podemos chamar-lhe um ângulo reto. E um triângulo que tem um ângulo reto, é chamado triângulo retângulo. Então, isto é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Com o Teorema de Pitágoras, se soubermos dois lados de um triângulo retângulo, conseguimos sempre descobrir o terceiro lado. Antes de vos mostrar isto, deixem-me ensinar-vos mais alguma terminologia importante. O lado mais comprido de um triângulo retângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo reto. Neste caso, é este lado aqui. Este é o lado mais comprido. A forma de sabermos onde está num triângulo retângulo é pela forma como se opõe ao ângulo reto. E esse lado mais comprido é chamado hipotenusa. Hipotenusa. É bom sabermos porque vamos referir-nos a ela muitas vezes. Para não termos dúvidas na identificação da hipotenusa, deixem-me desenhar mais alguns triângulos retângulos. Vamos supor que temos um triângulo como este. Deixem-me desenhá-lo um pouco melhor. Vamos supor que temos um triângulo como este. E eu digo-vos que este ângulo tem 90 graus. Neste caso, esta é a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É o lado mais comprido. Deixem-me fazer mais um. Para não termos dúvidas na identificação da hipotenusa. Vamos supor que temos este triângulo. E este aqui é o ângulo de 90 graus. Acho que já sabem fazer isto. Seguem para o lado para que se abrem. Esta é a hipotenusa. Este é o lado mais comprido. O lado mais comprido. Esta é a hipotenusa. Depois de ter identificado a hipotenusa, e vamos dizer que tem comprimento C, agora vamos aprender o que nos diz o Teorema de Pitágoras. Vamos dizer que C é igual ao comprimento da hipotenusa. Vamos chamar a isto C. Este lado é C. Vamos chamar a este lado aqui A. E vamos chamar este lado aqui B. O Teorema de Pitágoras diz-nos que A², um dos lados mais pequenos, o comprimento de um dos lados mais pequenos ao quadrado, mais o comprimento do outro lado mais pequeno ao quadrado, vai ser igual ao comprimento da hipotenusa ao quadrado. Vamos experimentar fazer um exercício sobre isto, para perceberem que não é assim tão complicado quanto parece. Vamos supor que temos um triângulo parecido com este. Deixem-me desenhá-lo. Vamos supor que este é o meu triângulo, parecido com qualquer coisa como isto. Vamos supor que nos dizem que este é o ângulo reto, que este comprimento aqui, deixem-me fazer isto noutra cor, este comprimento aqui é 3, e este comprimento aqui é 4. É 4. E querem que descobramos? Querem que descobramos este comprimento aqui. A primeira coisa que devem fazer antes ainda de aplicarem o Teorema de Pitágoras é terem a certeza de que sabem qual é a vossa hipotenusa, para garantirem que sabem o que estão a descobrir. Neste problema, percebemos que estamos a tentar descobrir a hipotenusa e sabemos isso porque este lado aqui é o lado oposto ao ângulo reto. Se olharmos para o Teorema de Pitágoras, isto é C, é o lado mais comprido. Agora estamos prontos para aplicar o Teorema de Pitágoras, que nos diz que... 4 ao quadrado, um dos lados mais pequenos, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, o quadrado de outro dos lados mais pequenos, vai ser igual a este lado mais comprido ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado. Vai ser igual a C ao quadrado. Agora, só têm de resolver em ordem em C. 4 ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4, que é 16. E 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que é 9. E isso vai ser igual a C ao quadrado. Quanto é 16 mais 9? É 25. Então, 25 é igual a C ao quadrado. E podemos calcular a raiz quadrada de ambos os lados. Se olharmos para C, matematicamente, tanto pode ser mais 5 como menos 5. Mas como estamos a falar de comprimentos, só nos interessa a solução positiva. Portanto, tiramos a raiz quadrada de ambos os lados e ficamos com 5 igual a C. Ou o comprimento do lado mais comprido é igual a 5. Podem usar o Teorema de Pitágoras se soubermos dois lados e precisarmos de descobrir o terceiro, independentemente de qual for o terceiro lado. Vamos fazer outro exercício aqui. Vamos supor que o nosso triângulo se parece com qualquer coisa como isto. Este é o ângulo reto. Vamos supor que este lado aqui tem comprimento igual a 12. E vamos supor que este lado tem comprimento igual a 6. E o que queremos descobrir é o comprimento deste lado aqui. Como já vos disse, a primeira coisa que devem fazer é identificar a hipotenusa, que vai corresponder ao lado oposto ao ângulo reto. Temos aqui o ângulo reto e vamos para o lado oposto ao ângulo reto, o lado mais comprido. A hipotenusa está aqui. Se pensarmos no Teorema de Pitágoras, em que A² mais B² é igual a C², 12 deve ser visto como C. É a hipotenusa. O C² é a hipotenusa ao quadrado e por isso podemos dizer que 12 é igual a C. Estes lados não importam a qual é que chamam A nem a qual é que chamam B. Vamos chamar este lado aqui, vamos dizer que A é igual a 6. E depois podemos dizer que B, este B colorido, é igual ao ponto de interrogação. Agora, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. A², que é 6², 6² mais o desconhecido B², mais B², é igual à hipotenusa ao quadrado. É igual a C², é igual a 12². E agora podemos resolver em ordem a B. Reparem na diferença. Aqui, agora não estamos a resolver em ordem à hipotenusa. Estamos a resolver em ordem a um dos lados mais pequenos. No último exemplo, resolvemos em ordem à hipotenusa. Resolvemos em ordem a C. Por isso, é que é sempre importante identificarmos. A² mais B² é igual a C², sendo C o comprimento da hipotenusa. Aqui, vamos resolver em ordem a B. Então, ficamos com 6², que é 36, mais B². Mais B² é igual a 12². 12 vezes 12 é 144. Agora, podemos subtrair 36 a ambos os lados desta equação. Subtraímos 36. Estes anulam-se. Do lado esquerdo, ficamos só com B², que é igual a... Quanto é 144 menos 36? 144 menos 30 é igual a 114. E se lhe subtrairmos 6, ficamos com 108. Então, isto vai ser 108. B² é igual a 108. E agora, temos de calcular a raiz quadrada dos dois lados e ficamos com B igual à raiz quadrada de 108. Vamos ver se conseguimos simplificar isto. Raiz quadrada de 108. O que podemos fazer é fatorizar 108 para vermos como podemos simplificar este radical. Então, 108 é o mesmo que 2 vezes 54. Que é o mesmo que 2 vezes 27. Que é o mesmo que 3 vezes 9. Assim, podemos dizer que a raiz quadrada de 108 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 2. Bem, na verdade, não terminámos. 9 pode ser fatorizado em 3 vezes 3. Então, temos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Temos aqui 2 quadrados perfeitos. Deixemos escrever isto de forma mais clara. Isto é só um exercício de simplificação de radicais que vão ver muitas vezes quando estiverem a fazer exercícios sobre o teorema de Pitágoras. E, por isso, não faz mal estarmos a fazer isto agora. Então, isto é o mesmo que... É o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes a raiz quadrada daquele último 3. Isto é o mesmo que... Não têm de fazer estas contas todas no papel. Podem fazê-las de cabeça. O que é isto? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 9 é 36. Isto é a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, isto simplifica-se para 6 vezes a raiz quadrada de 3. Então, o comprimento de B podem dizer que é a raiz quadrada de 108 ou podem dizer que é 6 vezes a raiz quadrada de 3. Isto é 12. Isto é 6. E a raiz quadrada de 3 é igual a 1 vírgula... qualquer coisa, qualquer coisa. Então, isto vai ser qualquer coisa maior do que 6.